Olá, boa noite. Gente, nós estamos começando uma live hoje com a Pátia Fonte, lá do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre pedagogia de projeto, um tema emergente, um tema importante, sobretudo nesse momento em que as escolas estão tendo que se reinventar para aquilo que muitos especialistas chamam de novo normal. Bom, será que é novo normal mesmo? Qual projeto pode ser um projeto eficaz e eficiente para a sua escola? É isso que essa consultora, que tem atendido várias coisas, pode nos ensinar nessa noite. O que as escolas podem aprender? As escolas podem aprender muitas coisas, sobretudo com essa consultora, a autora, essa pessoa maravilhosa que é a Pátia. Boa noite, Pátia Fonte, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bom? Boa noite a todos os amigos da educação. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que coisa linda. Pátia, me fala, como é que estão as consultorias aí? Quais são as coisas que as escolas mais estão te pedindo? Estou sabendo que a lista está cheia. E quem não agendou ainda, trata de agendar, porque estou vendo que você está correndo o Brasil à porta. Com certeza. Agora, as consultorias estão acontecendo assim, online, através de lives, através de ferramentas de reuniões. As escolas estão buscando formas de trazer essa metodologia ativa, pedagogia de projetos e outras formas, né? Onde o aluno é o protagonista, para que eles se estimulem, se incentivem e mesmo à distância possam dar continuidade. E aquelas escolas particulares que já estão retornando, buscando também muita consultoria em relação a partir das competências socioemocionais, como trabalhar esse acolhimento com os alunos, com os próprios professores, com os funcionários. Então, esses dois temas aí estão sendo realmente os mais procurados. Pedagogia de projetos e competências socioemocionais. E isso é muito bacana, porque hoje nós vamos falar de pedagogia de projetos. As escolas não podem abrir assim, simplesmente voltar e pronto, né, Pathy? Elas vão ter que ter esse aparato aí, que você muito bem faz, né, nos segmentos que as escolas pedem. É por isso que a gente está marcando essa live hoje, para aprender. Seu livro é encantador, um livro maravilhoso, que as pessoas precisam ter também em mãos. Mas chega um momento que só o livro, só o livro, não é o mais importante. É preciso ter uma assessoria técnica que é para entender o contexto e como aplicar a pedagogia de projetos de acordo com o contexto daquela escola, né? Exatamente, como colocar efetivamente em prática a pedagogia de projetos, porque tem muita gente que acredita desenvolver projetos nas escolas, mas na verdade não fazem isso de forma assertiva, não desenvolvem o trabalho corretamente. E aí, depois vem uma série de reclamações, de indisciplina, ou que os projetos dão errado, ou que nada acontece. Então, para a coisa acontecer da forma certa, né, para a gente planejar assertivamente, desenvolver um trabalho enriquecedor, é muito importante essa troca de experiências, às vezes a monitoria, a consultoria, né, uma orientação para inquietar os professores, entender quais são as dificuldades maiores de cada realidade. Cada lugar tem a sua estrutura e cada realidade tem uma dificuldade diferente da outra, né, Paula? A gente sabe que não existe receita, não existe fórmula mágica em educação, não é isso? Sim, é o dia a dia. São as pessoas encaminhando processos, mas baseados em projetos, né? Então, nós vamos respirar um pouquinho. Vou pedir todo mundo que está na live aqui para convidar cinco educadores que conhecem para a gente entrar aqui na live, para não perder essa live da Pátia. Pátia, convida cinco aí, eu vou convidar aqui, hein, atenção. Aqui pelo nosso compartilhamento, né? Isso. Vamos lá, vou convidar cinco pessoas maravilhosas aqui, pessoas que eu confio, que eu conheço. Vamos ver quem... Eu acho que eu convidei umas 15, deu tempo. Vamos ver quem vai entrar na nossa live. Quando entrar, nós vamos falar, Iupi, você chegou, hein? É o nosso projeto para essa live. É porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é, Paulo? Isso é muito bom, é muito rico, mas, ao mesmo tempo, as pessoas ficam um tanto confusas. São muitas lives, muitos congressos maravilhosos, muitos eventos, né? E eu quero te convidar para o nosso aqui. Nós vamos fazer um congresso, tá? Ele vai ser um congresso gratuito para os professores. Ele vai chamar a Lua. Vamos para a Lua. Que lindo nome! Linguagens, unicidades e aprendizagem. Adorei! Nós vamos ter que mudar as linguagens, vamos ter que fazer isso unido, vai ter que ser um projeto e para a gente aprender, tá? E o seu lugar está reservado aqui. Então, vamos convidar os patrocinadores, porque aí dá para remunerar ainda quem vai falar, tá bom? A gente precisa que o povo compre a nossa ideia de participar, porque não se aprende sozinho, não é? Nessa troca de experiências, eu aprendo com você, eu passo um pouquinho da minha experiência, você passa um pouquinho da sua e você aprende um pouco comigo e juntos vamos somando forças para transformar efetivamente a educação, porque eu acho que agora não há mais tempo. É hora da gente transformar. A pandemia veio aí sacudindo todo mundo, né? E não tem mais... Sacudindo geral. Não tem mais como esperar o tempo resolver isso. É a gente fazer mesmo, colocar a mão na massa. Dá até vontade de chamar a Ivete Sangalo, né? Sacudir geral, sacudir balançou. Vamos chamar a Ivete Sangalo. Vambora, que a Ivete Sangalo ajuda os projetos. Pois é. Vamos mandar para ela, né? Quem sabe ela vir. Quem sabe ela ajuda a gente. Pois é. Estão precisando de reunir pessoas que possam ajudar professores bem intencionados a fazer valer a educação e chegar até mais gente. Hoje eu estava conversando com o Renato Casagrande, ele está conversando com a dona do Bagazinho Luísa. Nós precisamos unir empresários, pessoas de boa vontade, pessoal do Rotary também está me chamando. aciona o Rotary do Rio de Janeiro. Se o Rotary não pode ajudar, você chegar até colégios públicos ou particulares que estão precisando desse tempo. Nós estamos acionando várias instituições da sociedade civil para fazer um mutirão pela educação. Não dá mais. Tem que mudar. É verdade. Só através da educação podemos transformar essa sociedade, né? E o momento... E hoje eu quero te dar parabéns, que é o dia do profissional da educação, né? Parabéns para você também. Parabéns para todos que estão aqui nos assistindo e que nos assistirão depois, porque todos os dias são nossos, não é, Paula? Todos os dias são nossos, porque estamos aqui lutando dia a dia para trazer uma educação de qualidade, prazerosa, significativa. E isso não é pouca coisa, não, gente. Isso é muita coisa. Eu quero agradecer também aquele pessoal que aplaudiu a gente, sabe? Porque eu me senti... Fiquei muito emocionado. Porque a gente que é professor, o reconhecimento, às vezes, vem 30 anos depois, quando você encontra alguém no banco ou na farmácia. Olha, professor, eu lembro de você. Mas dia 31, o pessoal parou, aplaudiu. Eu acho que isso já está gestando um novo projeto. Mas, Pathy, eu quero que você mostre o seu livro sobre pedagogia de projetos. Não só mostrá-lo, mas falar dele. As escolas têm que ter esse livro. Então, eu tenho dois livros sobre esse tema. O primeiro filhote, o primeiro filhote literário é Projetos Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. Ele tem o mesmo nome do meu site, que é um site aí que já existe na internet há muito tempo. E foi um dos pioneiros a trazer. Sugestões de atividades, dicas, projetos desenvolvidos com sucesso. Então, nesse primeiro filhote aqui, eu tentei colocar um pouquinho da minha experiência profissional, trazendo até questões pessoais mesmo, para que as pessoas pudessem se identificar com a pessoa e com a profissional. Mas ele é cheio de, além das reflexões da base teórica, cheio de ideias práticas, projetos que foram desenvolvidos com sucesso em escolas variadas. Então, ele traz aqui essas sugestões práticas. Aí, o segundo filhote, que é esse aqui, Pedagogia de Projetos Anuletivo Sem Mesmice, esse segundo, ele já foi um desafio maior para mim. porque eu vejo que as escolas buscam se pautar muito dentro das datas comemorativas. Na Pedagogia de Projetos, a gente foge um pouco desse padrão. Mas aí, o que me foi solicitado era trazer essas datas comemorativas dentro da Pedagogia de Projetos. Como ter um olhar diferenciado, como fazer aí esse link das áreas de estudo, que é o que a gente chama de interdisciplinaridade, como trazer essa parte dinâmica, prática e do aluno como centro do processo. Então, esse livro, ele tem algumas sugestões, né, de projetos de trabalho baseado nessas datas comemorativas, mas com um olhar completamente diferente desses que a gente vê nas escolas. Não é nada disso de lembrancinha que os professores ficam lá perdendo horas, cortando, colando. Não é nada disso. Até se tem alguma coisa que a criança ou o aluno até mais velho leva pra escola, é algo que ele construiu e tem todo um significado, né. Ele também tem aqui, esse segundo, explicando um pouquinho como você desenvolveu um projeto, quais são ali os passos necessários, por que é tão importante ter os objetivos, por que tem que ter uma justificativa, né. Como você vai trabalhar essas culminâncias. Da onde surge um projeto? O projeto, o professor leva a ideia, o gestor chega com o tema, da onde que vem a ideia de um novo tema pra desenvolver um projeto. Tudo isso. E também é cheio de prática, né. Eu pauto meu trabalho em muita prática, em reflexões. Então, meus livros têm sempre algumas perguntinhas sem respostas, pra que os professores sejam inquietados a responder, porque a minha resposta pode não ser igual a sua, e as duas podem estar corretas, né. Então, prática, reflexão e esse autoconhecimento, porque a gente trabalha essa prática vinculada ao nosso autoconhecimento. Então, eu trago aí experiências minhas, né, reflexões minhas, pra que os professores também possam buscar as suas próprias. Nossa, isso é legal. Pathy, a gente tá vivendo um momento que nós vamos ter que ressignificar a escola, né. Os pais vão ter que entender, eu tô vendo aí que o pessoal tá entrando, olha, educar pra ser pais, é um trabalho muito legal. Todo mundo que entrou aí, receba o nosso aceno, as nossas palmas, obrigado. Invista tempo na formação continuada, porque isso é tudo. E nós estamos pedindo quem tá entrando aí pra chamar mais cinco pessoas, tá, gente? Nós vamos fazer uma revolução nessa live aqui. Essa live é pra mais cinco. Bom, como que a pedagogia de projeto, ela pode auxiliar nessa mudança necessária pra educação brasileira? A palavra mudança é forte, ou a gente muda ou a gente dança. Nós chegamos num ponto de infecção, agora nós temos que crescer. Adorei isso, a gente muda ou a gente dança. A gente dança, tá no meu livro aqui, tá, o que as escolas podem aprender. Ou a escola muda ou a escola dança. A palavra já tá ensinando. Então, assim, muita pedagogia de projetos pode ajudar nessa mudança. Porque ela não é tudo, mas ela é muito importante. Olha o Doutro entrando diretamente do sul. Professor Doutro, um beijo grande pra você, professor. É um prazer tê-lo em nossa live. A pedagogia de projetos, ela ajuda, assim como qualquer outra metodologia ativa. Eu sou uma defensora das metodologias ativas. exatamente porque ela coloca o aluno como protagonista nesse processo. Então, não tem mais espaço pra aquele professor conteudista, né? O professor livro-falante. Aquele que chega e transfere ali um conhecimento, depois pede pra que o aluno complete ou no livro ou no caverna ou copie. Não dá mais pra ser assim. Até porque a gente vive um momento que o conhecimento está por toda parte. Num cliquezinho no Google, temos várias ali informações sobre qualquer tema. Então, a pedagogia de projetos, ela propicia também que o aluno, enquanto protagonista, ele junto com os demais, ele busque soluções para problemas reais. Então, ele é estimulado ali a buscar soluções. Então, os temas partem das necessidades dos alunos, dos interesses, né? De casos reais que precisam ser ali refletidos e agilizados na comunidade onde eles vivem. Então, por isso que os projetos são tão variados e ricos. Além disso, enfatizamos sempre as habilidades e não as dificuldades. Mesmo que durante o processo do projeto em pauta, o aluno, ele se depare várias vezes com as suas dificuldades, ele vai desenvolver por si só. Ele não vai ser o tempo todo ali enfatizado. olha, você é muito ruim em matemática, você está péssimo em geografia, você não sabe nada, não é assim que funciona. Então, essas múltiplas inteligências são agustadas e são agustadas de uma forma em conjunto, em trabalhos em equipe, nessa busca de soluções por problemas, essas dúvidas que surgem, elas são desafiadas a serem descobertas as respostas. E como a gente já falou, o professor não é o detentor do sabio absoluto. Ele não chega ali oferecendo tudo pronto. Então, vai construir junto e muda essa postura do educador. O educador vai ser um guia, um orientador, um facilitador que muitas vezes aprende tanto quanto os alunos. Dependendo do tema e quando ele se coloca nessa posição de igualdade, de disponibilidade, de humildade, de ensinar e aprender e ele inquieta a sede da descoberta, o professor também aprende muito. E é isso que é o legal dos projetos e é o que a gente precisa, pessoas proativas, pessoas que querem resolver problemas, pessoas que desenvolvem suas habilidades, que buscam soluções, que refletem sobre as coisas, né? É isso aí. Pathy, é uma coisa interessante, olha o que é a Kátia Leal. Obrigado, Kátia, olha, Pathy Rodrigues, professor Dalto, irmão do coração, vai estar no Congresso Lua, hein? Vai estar. Me deixa mandar um beijo grande pra Kátia Leal, pra minha xará também, Pathy Rodrigues, beijo pra vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui, minhas amigas. E vocês que chegaram, chama mais cinco pessoas, porque no final nós queremos celebrar acima de cinquenta pessoas nessa live, hein? Tá? Porque nós temos que ver a Pathy ajudando muitas escolas aí, eu tô falando aqui em Minas Gerais, ela precisa vir aqui, já falei antes dessa live, então não é confete, né? Ela precisa vir aqui pra ajudar a gente também, com escolas públicas e particulares. Será um prazer, adoro Minas. E olha o que a Kátia tá falando, nós temos que partir pra aprendizagem com que seja útil e trazido pelo aluno e junto nós vamos aprender. Por quê? Durante muito tempo, né, Pathy, o professor foi o centro, eu chamo isso de professor centrismo, é quem fala isso é o Lino de Macedo. E eu vi que você fez uma live recentemente com o Júlio Curtado. Sim, faz um tempinho, é, sim. E ele que fala de aprendizagem significativa, quer dizer, como que um projeto cria aprendizagem significativa, quando esse projeto vem da mente, do coração, da necessidade do aluno, não é? E eu queria que você falasse com a gente como que pode ser organizada uma formação de professores pra pedagogia de projeto alinhar o segmento. Porque não dá pra educação infantil fazer um projeto fundamental um ou outro. Quando o colégio alinha, quando tem até o médio, quando a gente vê aquela culminância alinhada, ninguém sabe o quanto de trabalho que deu pra planejar e pensar isso. Não é, Pátio? Fala pra mim. Nossa, é muito lindo o final de um projeto bem desenvolvido numa escola onde todos os segmentos trabalham com a pedagogia, cada um com as suas especificidades ali das faixas etárias, mas que se complementam. Isso realmente é encantador. E a formação de educadores não é uma coisa que acontece num dia ou em seis horas ou em oito horas. A gente pode dar um pontapé inicial, né? Mas aí trata-se de uma consultoria um pouco mais longa onde percebe-se qual é, como é aquela escola. A gente faz um mapa mental primeiro da escola em si, né? Da filosofia da escola, da história daquela instituição, dos profissionais que ali trabalham e esse trabalho de mapa mental onde você vai tentar buscar a realidade daquele local, os interesses, as necessidades, depois cada professor aprende a fazer o mapa mental da sua turma. E isso é fundamental também, porque ali você estipula bem quais são as habilidades de cada aluno, quem tem que desenvolver mais o quê, as histórias de vida dessas crianças e como elas se conversam. Nesse processo todo, entra muita parte das competências socioemocionais que eu também trabalho, porque é um trabalho muito interligado, é um trabalho que gera emoção, é um trabalho que precisa ser, você precisa vestir a camisa, acreditar, né? Se tem um profissional que não acredita, ele vai desalinhar o projeto, porque os projetos acontecem em parceria. Então, para essa parceria acontecer também entre os alunos, precisa haver uma boa parceria entre a coordenação, entre os professores, entre os funcionários, as famílias também, elas começam a ser mais unidas à escola e até a comunidade que estava em torno, sabe? Você vê ali o que tem em volta da sua escola, tem uma padaria, tem um mercado, o que acontece aqui, é uma praça? Enfim, esse desenho, né? Quando você começa a compreender a sua escola, o que ela é e o que ela quer ser, o que ela quer mostrar ao mundo, o que ela quer desenvolver e como cada profissional ali é parte fundamental e cada um realmente se vê como um fundamento nesse processo, isso faz a diferença. Porque, na verdade, eu acho que é o maior empecilho que a gente encontra, além do conhecimento sobre a pedagogia de projetos, é quando existem pessoas muito resistentes ou pessoas que não aceitam, né, trabalhar com essa equipe, né, dessa maneira integrada. Isso faz muita, muita diferença. O Pati, hoje à tarde eu estava discutindo com alguns gestores, é uma coisa, é temerosa mesmo, alguns gestores de escolas particulares, até falei o seu nome, pedi para eles entrarem aqui na live, alguns pediram, Paulo, eu estou ocupado, manda depois lá no canal do YouTube que é o canal que as escolas podem aprender que eu quero ver a fala dela. Eu te indiquei para ele. o que que eles estão preocupados? As escolas agora, elas estão vivendo um momento dramático, que é o seguinte, algumas infantis estão falindo, literalmente, né, não porque elas sejam ruins, mas porque existe uma mentalidade que nós vamos ter que quebrar na educação brasileira que lá na educação infantil não tem projeto, né, o pessoal precisa ler mais a base nacional, né, comum, curricular. esse era o ano da base, né, e eles estão preocupados assim com a sobrevivência da escola, porque a gente sabe que o pilar para a sobrevivência da escola é ter uma educação infantil forte e depois a gente vai alinhando os outros segmentos. Lógico, tem transição de um para o outro, como é que os projetos da educação infantil, porque eu amo, o lugar que eu amo na escola é ver como que as professoras, tá, não são as meninas, não são as tias, são as professoras da educação infantil brilham, fazendo com crianças o que muitos pais infelizmente não conseguem, né, porque em casa correria do dia a dia, ninguém é dono da verdade, todo mundo está tentando acertar, né, mas fala para mim, como que a educação infantil pode ajudar? A educação infantil é a base, você disse, você disse tudo, né, a educação infantil é a base, é como se pensa na estrutura de um prédio, se tem uma base sólida, o prédio vai ruir fatalmente, e sabemos agora, né, aí pelos estudos neurocientíficos, que até os sete primeiros anos de vida, quando esse cérebro do ser humano, ele está sendo formado, é que se constituem ali mais fortes valores, né, e então ver a importância dos profissionais de educação infantil, como realmente são fundamentais nesse processo, não adianta depois querer fazer milagre se o aluno ali não teve todo esse desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento integral, o projeto ele vai proporcionar um desenvolvimento integral do ser humano, então não é apressar e querer já colocar a criança para ler, escrever antes do tempo, copiar antes do tempo, se ela não tem maturidade para isso, então é conhecer muito bem ali a fase do desenvolvimento dessas crianças e trabalhar tudo junto, corpo, movimento, a parte emocional com a parte cognitiva, aprender a lidar com os seus coleguinhas, a compartilhar ali os seus brinquedos e eles desenvolvem projetos maravilhosos que vão além das nossas expectativas, porque exatamente eles partem a explorar o mundo, a criança já tem esse olhar, esse olhar de curiosidade, esse olhar de encantamento, esse olhar de cada vez querer saber mais, que o professor e os adultos em geral, muitas vezes conforme as crianças vão crescendo, eles conseguem retirar esse olhar infantil que é tão importante que se mantenha essa curiosidade, esse desejo de saber mais, tanto que a criança pergunta, mas por quê? Por quê? Temos essa fase do porquê? e se sempre crescermos assim querendo saber porquê, quanto nós não vamos aprender? E é isso que é importante se prestar atenção. Se a educação infantil for muito bem desenvolvida, essa criança também cresce um ser humano autoconfiante, mais responsável, com autoestima mais elevada, cresce com segurança, cresce querendo cada vez mais aprender a aprender, a querer trabalhar junto e chega no fundamental com uma outra postura, não com aquela postura que ele tem, né, de receber tudo pronto, de chorar por tudo, de achar que as coisas são só dele, esse egocentrismo, né, porque todos nós passamos por essa fase, mas existe aí um momento da vida que se aprende muito com as relações, se aprende muito com os exemplos, e a criança aprende tanto com as propostas que nós oferecemos, quanto com o que ela observa e explora do mundo, né, e a neurociência nos ajuda até a prestar atenção a uma coisa, eu só falo pra você agora, Paulo, não pensa no carro vermelho, o que que vem à sua mente? O que que vem à sua mente? eu tô pensando no Ferrari, Ferrari. Vermelha, né, e o que mais, um erro, né, que se comete muito com crianças de educação infantil é não faz isso, não faz isso, tenha criança compreender, né, porque às vezes esse não, ele nem é assimilado pelo cérebro daquela criança, então é compreender muito bem a fase de desenvolvimento, como ela se encontra, como essas brincadeiras, esses jogos, essas propostas, o brincar livre, o brincar heurístico, o brincar dirigido, os jogos com regras, os jogos de faz de conta, cada um deles tem um propósito, tem um objetivo, tem um motivo, e os projetos, eles proporcionam tudo isso, né, então é um trabalho muito rico, é um trabalho muito bonito, que só quem trabalha sabe que até hoje aqui já tenho quase 30 anos de magistério e 20 anos só com projetos, e até hoje eu me emociono vendo um projeto bem desenvolvido de educação infantil. Dizer que educação infantil não é importante, gente, é triste, é claro, que a gente compreende a fase que estamos vivendo também, fase econômica, financeira das pessoas, e isso tudo está atrapalhando, porque online é muito diferente, né, eu vou desenvolver um projeto online que vai ser de um outro formato, então isso aí veio sacudir todo mundo, veio fazer, e agora, como é que a gente vai fazer sem esse toque, sem esse olhar próximo, sem essas relações, essa exploração com os sentidos que a criança pequena precisa, né, então aí é uma inquietação que veio para mim também, que veio para você, que veio para todo mundo, e a gente tem buscando aí os caminhos. Ô, Pátio, você sabe que o nosso movimento Educação Alvo tem um coletivo que se chama Coletivo Borboletas, só para educadoras da educação infantil, nós estamos querendo fazer um mini curso em que você possa falar isso para as professoras de educação infantil, vou combinar isso com você depois. Isso é um prazer. vocês que estão ouvindo agora, que vão escutar no YouTube, leva a parte para dar um curso para a sua professora, porque é que a escola, é o que eu falei com os gestores lá, você quer que a sua escola bomba, mas agora, entenda, não sei se você concorda comigo, mas agora, de agosto até dezembro, nós vamos ter que formar o professor, fazer uma jornada de formação continuada, mesmo que as escolas voltem agora, mas por quê? Essa jornada vai ajudar esse professor a ser resiliente em 2021, porque ninguém pensa naquele efeito cascata, que parece ressaca quando alguém bebe, eu não bebo, mas as pessoas que bebem, no outro dia, elas sentem a dor de cabeça, depois da pandemia, os alunos vão vir com algumas demandas que você trabalha com muita eficácia, que são competências socioemocionais e projetos para ajudar essa competência socioemocional a ser trabalhada. É esse livro que eu amo de paixão. Obrigada, Paulo. Como fazer... Não, eu amo porque é competente, né? Você sabe disso, eu já te falei isso bem antes, há dois anos atrás. Então, é importante que o gestor agora pense numa jornada de formação continuada e que essa jornada seja on enquanto der, mas que ela seja presencial para a gente provar que a gente faz isso com uma oficina de quatro horas. E as pessoas ficam querendo economizar com muitas coisas, mas agora é o momento de não economizar com a formação do professor. Economize com outra coisa, porque o professor tem que chegar lá o quê? Focado, entendendo o que ele vai fazer, entendendo que a escola vai viver um momento novo e pedagogia de projeto nisso é tudo. Aí eu queria que você falasse quais são as vantagens para uma pedagogia de projeto assim, porque tem escola muito engessada. Tem medo do projeto, porque o projeto é avaliação. Outro dia eu fui falar de metodologia ativa numa escola e eles falaram comigo assim, eu perguntei, como é o sistema de avaliação? Eles falaram assim, cinco provas. Eu falei, mas quantos pontos tem para... Dois. Bom, então vocês têm que mudar o sistema de avaliação. Então nós estamos vivendo esse momento que pode ter mudança e eu gosto dessa palavra. Como que a gente... Qual a vantagem de colocar uma pedagogia de projeto? Então, as vantagens são inúmeras, aquilo que a gente estava conversando antes. principalmente os alunos se colocam numa postura mais responsáveis, então eles passam a ser mais responsáveis. A partir desse momento eleva a autoestima, ele se sente mais capaz de realizar as atividades propostas na escola e fora dela depois em sua vida. Então trabalha muito com essa questão do próprio aluno protagonista, o centro do processo. Então isso é um grande ganho. O segundo ganho é que eles aprendem a trabalhar em conjunto, trabalham melhor, respeitam melhor as diferenças, então eles passam a ter vez e voz. Então eu sei que eu tenho a minha vez de falar e eu tenho o meu momento, mas eu tenho que aprender a ouvir o outro. E na hora do outro eu tenho que aprender a ouvir e respeitar a fala dele. Então com isso diminui muito o índice de bullying, de cyberbullying, até o índice mesmo de indisciplina nas escolas porque os alunos estão em ação, eles são ativos, eles estão construindo, eles estão pesquisando, buscando soluções para problemas, trazendo as suas histórias de vida. Então parte para a ação e também passa a ser significativo, já que eu estou construindo, eu sei o significado disso, eu sei a importância disso. Já que eu trabalho com o meu colega e eu respeito a fala dele, a cultura dele, a história de vida dele, eu diminuo todos esses transtornos psíquicos, emocionais que também atrapalham muito nas escolas. Eu trago a escola para um patamar de escola que pesquisa, um instituto de pesquisa, um instituto ali que busca desenvolver pesquisas diversas e eu trabalho a sensibilidade, eu trabalho com dança, com música, com arte, com teatro, com isso eu percebo, poxa, eu posso não ser tão bom em língua portuguesa, eu posso não ser muito bom em matemática, mas olha como eu sou bom nessa outra área, como eu sei um instrumento musical, como eu sei cantar muito bem, dançar muito bem, então isso eleva a autoestima porque eu desenvolvo as minhas habilidades e elas são valorizadas. As escolas engessadas geralmente valorizam muito essas dificuldades, igual a mãe e o pai também, que às vezes pega o boletim da filha, nove, dez em tudo, aí tem uma nota baixa lá, digamos, em geografia, tá com nota baixa de geografia, a mãe já chega ou o pai, mas você tirou isso em geografia? Mas tem que estudar mais geografia? Antes de chegar e cumprimentar e valorizar as notas altas, vai focar onde? Naquela nota vermelha. Então a avaliação realmente, ela muda totalmente essa postura de todo mundo faz a mesma prova, todo mundo tem que acertar da mesma maneira, até porque existem aí muitos alunos com deficiência, isso é fato e com dificuldade de aprendizagem, isso é fato, as pessoas aprendem de maneira diferente, os projetos propiciam que eu possa aprender de outras formas, se eu tenho dificuldade de aprender só lendo, copiando, ouvindo, eu vou aprender ali, tocando, construindo, mexendo, cheirando, provando, então é isso que sim, torna um pouco mais trabalhoso para aquelas instituições que ainda estão naquele ritmo, os alunos enfileirados todo dia, copia do quadro todo dia e só completa livro didático, nesse sentido, eu não estou valorizando as diferenças e desenvolvendo todas as habilidades, não estou explorando as minhas múltiplas inteligências, não estou trabalhando as competências socioemocionais, nem o meu autoconhecimento, nem o respeito aos meus amigos, aprender a ouvir, tudo isso que eu já citei aqui, valorizar essas histórias, então essa aprendizagem antiga que Paulo Freire chamava de bancária, esse ensino muito tradicional, ele não condiz mais com a nossa sociedade de hoje, a sociedade de hoje ela exige seres proativos, ela exige seres que busquem se desenvolverem independente das suas limitações, independente das suas dificuldades, que saibam encarar esses obstáculos e desenvolver as suas habilidades, porque somos diferentes, valorizar essa beleza, riqueza que são as diferenças, respeitar toda essa cultura, isso faz crescer muito, isso desenvolve muito o ser humano, então hoje vivemos um momento de sacudida geral, até porque é um momento de muita rivalidade entre os seres, muita polarização e de repente veio a pandemia e fez todo mundo parar para refletir, e colocou todo mundo no momento de incerteza, de dúvidas, e os projetos fazem isso, no momento eles bagunçam, de início eles bagunçam, porque de início são várias dúvidas que eu tenho que responder e o professor muitas vezes tem aquela vontade de sair dando as respostas todas, não deixar a criança descobrir por si só, porque fomos educados assim e muitas vezes é até difícil para o professor não chegar respondendo tudo, então esse início ele dá uma sacudida e essa sacudida assusta as escolas, a formação continuada vem para mostrar até na prática mesmo, os professores trabalhando no papel de alunos, como isso de início movimenta, mas depois ele enriquece ele flui e até na hora de sistematizar e voltar lá para o meu velho livro voltar lá para o meu velho caderno eu vou fazer isso com mais prazer eu vou fazer isso com mais compreensão da importância e com mais segurança que é o que a gente quer né? Pátio, hoje pensando nessa nossa live eu pensei em uma coisa assim um pouco revolucionária não sei se você vai concordar com o João Piente olha só eu estou com três livros agora eu vi que a minha editora entrou aí esses três livros até um é metodologias ativas o que as escolas podem aprender o outro é DNCC no chão da sala de aula e o outro é esse aqui que já está vai agora para a terceira tirada o que as escolas podem aprender com ele começou tudo bom você tem os seus concorda? os seus são o terceiro competências socioemocionais na escola e dois de projetos são três o que eu queria propor sabe o que eu quero propor para o pessoal das redes de educação? tá? porque não está fácil para ninguém que eles comprem aí essas redes tá? estou propondo e vou mandar para um diretor que eu conheço aí para mais algum por que que eles não dão de presente de Natal junto com aqueles brindes que acabam né um negocinho assim acaba não dão seis livros ok ou os segmentos eles entregam os livros nossos que estão produzindo que estão trabalhando e que agora a palestra parou e quando voltarem as aulas a gente entrega a formação continuada compra da gente aí 200 pode nos ensinar nessa noite o que que as escolas podem aprender as escolas podem aprender muitas coisas sobretudo com essa consultora autora essa pessoa maravilhosa que é a Pathy boa noite Pathy tudo bem? boa noite Paulo tudo bom boa noite a todos os amigos da educação é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez que coisa linda Pathy me fala como é que estão as consultorias aí quais são as coisas que as escolas mais estão te pedindo estou sabendo que a lista está cheia quem não agendou ainda trata de agendar porque estou vendo que está correndo o Brasil a porta com certeza agora as consultorias estão acontecendo assim online através de lives através de ferramentas de reuniões e as escolas estão buscando formas de trazer essa metodologia ativa pedagogia de projetos e outras formas onde o aluno é o protagonista para que eles se estimulem se incentivem e mesmo a distância possam dar continuidade e aquelas escolas particulares que já estão retornando buscando também muita consultoria em relação a partir das competências socioemocionais como trabalhar esse acolhimento com os alunos com os próprios professores com os funcionários então esses dois temas aí estão sendo realmente os mais procurados pedagogia de projetos e competências socioemocionais isso é muito bacana porque hoje nós vamos falar de pedagogia de projetos as escolas não podem abrir assim simplesmente voltar e pronto elas vão ter que ter esse aparato aí que você muito bem faz nos segmentos que as escolas pedem é por isso que a gente está marcando essa live hoje para aprender seu livro é encantador um livro maravilhoso que as pessoas precisam ter também em mãos mas chega um momento que só o livro só o livro não é o mais importante é preciso ter uma assessoria técnica que é para entender o contexto como aplicar a pedagogia de projetos de acordo com o contexto daquela escola exatamente como colocar efetivamente em prática a pedagogia de projetos porque tem muita gente que acredita desenvolver projetos nas escolas mas na verdade não fazem isso de forma assertiva não desenvolvem o trabalho corretamente e aí depois vem uma série de reclamações de indisciplina ou que os projetos dão errado ou que nada acontece então para a coisa acontecer da forma certa para a gente planejar assertivamente desenvolver um trabalho enriquecedor é muito importante essa troca de experiências às vezes a monitoria a consultoria uma orientação para inquietar os professores entender quais são as dificuldades maiores de cada realidade cada lugar tem a sua estrutura e cada realidade tem uma dificuldade diferente da outra né Paula a gente sabe que não existe respeita não existe fórmula mágica em educação não é isso? Sim é o dia a dia são as pessoas encaminhando processos mas baseados em projetos né então nós vamos respirar um pouquinho vou pedir todo mundo que está na live aqui para convidar cinco educadores que conhecem para a gente entrar aqui na live para não perder essa live da Pátria Pátria convida cinco aí eu vou convidar aqui atenção aqui pelo nosso compartilhamento né isso vamos lá vou convidar cinco pessoas maravilhosas aqui pessoas que eu confio que eu conheço vamos ver quem eu acho que eu convidei umas quinze deu tempo vamos ver quem vamos ver quem vai entrar na nossa live quando entrar nós vamos falar iupi você chegou é o nosso projeto para essa live é porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo não é Paulo isso é muito bom é muito rico mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo as pessoas ficam um tanto confusas são muitas lives muitos congressos maravilhosos muitos eventos né e eu quero te convidar para o nosso aqui nós vamos fazer um congresso tá ele vai ser um congresso gratuito para os professores ele vai chamar a Lua vamos para a Lua que lindo nome linguagens linguagens unicidades e aprendizagem adorei nós vamos ter que mudar as linguagens vamos ter que fazer isso unido vai ter que ser um projeto e para a gente aprender tá e o seu lugar está reservado aqui ah então vamos convidar os patrocinadores porque aí dá para remunerar ainda quem vai falar tá bom a gente precisa que o povo compre a nossa ideia de participar porque não se aprende sozinho não é nessa troca de experiências eu aprendo com você eu passo um pouquinho da minha experiência você passa um pouquinho da sua e você aprende um pouco comigo e juntos vamos somando forças para transformar efetivamente a educação porque eu acho que agora não há mais tempo é hora da gente transformar a pandemia veio aí sacudindo todo mundo né e não tem mais no geral não tem mais como esperar o tempo resolver isso é a gente fazer mesmo colocar a mão na massa dá até vontade de chamar a Ivete Sangalo né sacudir o geral sacudir uma lançora vamos chamar a Ivete Sangalo vambora que a Ivete Sangalo ajuda os projetos pois é vamos mandar para ela quem sabe ela vir quem sabe ela ajuda a gente pois é estamos precisando de reunir pessoas que possam ajudar professores bem intencionados a fazer valer a educação e chegar até mais gente hoje eu estava conversando com o Renato Casagrande ele está conversando com a dona do bagazinho Luísa nós precisamos unir empresários pessoas de boa vontade pessoal do Rotary também está me chamando aciona o Rotary do Rio de Janeiro se o Rotary não pode ajudar você chegar até colégios públicos ou particulares que estão precisando desse tempo né nós estamos acionando várias instituições da sociedade civil para fazer um mutirão pela educação não dá mais tem que mudar é verdade só através da educação podemos transformar essa sociedade né e o momento e hoje eu quero te dar parabéns que é o dia do profissional da educação né parabéns para você também parabéns para todos que estão aqui nos assistindo e que nos assistirão depois porque todos os dias são nossos não é Paulo todos os dias são nossos porque estamos aqui lutando dia a dia para trazer uma educação de qualidade prazerosa significativa e isso não é pouca coisa não gente isso é muita coisa eu quero agradecer também aquele pessoal que aplaudiu a gente sabe eu me senti fiquei muito emocionado porque a gente que é professor reconhecimento às vezes vem 30 anos depois quando você encontra alguém no banco ou na farmácia olha professor eu lembro de você mas dia 31 o pessoal parou aplaudiu eu acho que isso já está gestando um novo projeto mas Pathy eu quero que você mostre o seu livro sobre pedagogia de projetos não só mostrá-lo mas falar dele as escolas tem que ter esse livro então eu tenho dois livros sobre esse tema o primeiro filhote o primeiro filhote literário é o projetos pedagógicos dinâmicos a paixão de educar e o desafio de inovar ele tem o mesmo nome do meu site que é um site aí que já existe na internet há muito tempo e foi um dos pioneiros a trazer sugestões de atividades dicas projetos desenvolvidos com sucesso então nesse primeiro filhote aqui eu tentei colocar um pouquinho da minha experiência profissional trazendo até questões pessoais mesmo para que as pessoas pudessem se identificar com a pessoa e com a profissional mas ele é cheio de além das reflexões da base teórica cheio de ideias práticas projetos que foram desenvolvidos com sucesso em escolas variadas então ele traz aqui essas sugestões práticas aí o segundo filhote que é esse aqui ó pedagogia de projetos ano letivo sem mesmice esse segundo ele já foi um desafio maior para mim porque eu vejo que as escolas buscam se pautar muito dentro das datas comemorativas na pedagogia de projetos a gente foge um pouco desse padrão mas aí o que me foi solicitado era trazer essas datas comemorativas dentro da pedagogia de projetos como ter um olhar diferenciado como fazer aí esse link né das áreas de estudo que é o que a gente chama de interdisciplinaridade como trazer essa parte dinâmica prática e do aluno como centro do processo então esse livro ele tem algumas sugestões né de projetos de trabalho baseado nessas datas comemorativas mas com um olhar completamente diferente desses que a gente vê nas escolas não é nada disso de lembrancinha que os professores ficam lá perdendo horas cortando colando não é nada não é nada disso até se tem alguma coisa que a criança ou o aluno até mais velho leva pra escola é algo que ele construiu e tem todo um significado né ele também tem aqui esse segundo explicando um pouquinho como você desenvolveu um projeto quais são ali os passos necessários por que é tão importante ter os objetivos por que tem que ter uma justificativa né como você vai trabalhar essas culminâncias da onde surge um projeto o projeto o professor leva a ideia o gestor chega com o tema da onde que vem a ideia de um novo tema pra desenvolver um projeto tudo isso e também é cheio de prática né eu pauto meu trabalho em muita prática em reflexões então meus livros tem sempre algumas perguntinhas sem respostas pra que os professores sejam inquietados a responder porque a minha resposta pode não ser igual a sua e as duas podem estar corretas né então prática reflexão e esse autoconhecimento porque a gente trabalha essa prática vinculada ao nosso autoconhecimento então eu trago aí experiências minhas né reflexões minhas pra que os professores também possam buscar as suas próprias nossa isso é legal Pathy a gente tá vivendo um momento que nós vamos ter que ressignificar a escola né os pais vão ter que entender eu tô vendo aí que o pessoal tá entrando olha educar pra ser pais é um trabalho muito legal é todo mundo que entrou aí receba o nosso aceno as nossas palmas obrigado invista tempo na formação continuada porque isso é tudo nós estamos pedindo quem tá entrando aí pra chamar mais cinco pessoas tá gente nós vamos fazer uma revolução nessa live essa live é pra mais cinco bom como que a pedagogia de projeto ela pode auxiliar nessa mudança necessária pra educação brasileira a palavra mudança é forte ou a gente muda ou a gente dança nós chegamos num ponto de infecção agora nós temos que crescer adorei isso a gente muda ou a gente dança ou a gente dança tá no meu livro aqui que as escolas podem aprender ou a escola muda ou a escola dança a palavra já tá ensinando então assim qualquer pedagogia de projetos pode ajudar nessa mudança porque ela não é tudo mas ela é muito importante olha o Doutro entrando diretamente do sul professor Doutro um beijo grande pra você professor é um prazer tê-lo em nossa live a pedagogia de projetos ela ajuda assim como qualquer outra metodologia ativa eu sou uma defensora das metodologias ativas exatamente porque ela coloca o aluno como protagonista nesse processo então não tem mais espaço pra aquele professor conteudista o professor livro-falante aquele que chega e transfere ali um conhecimento depois pede pra que o aluno complete ou no livro ou no caverna ou copie não dá mais pra ser assim até porque a gente vive um momento que o conhecimento está por toda parte num cliquezinho no Google temos várias ali informações sobre qualquer tema então a pedagogia de projetos ela propicia também que o aluno enquanto protagonista ele junto com os demais ele busque soluções para problemas reais então ele é estimulado ali a buscar soluções então os temas partem das necessidades dos alunos dos interesses de casos reais que precisam ser ali refletidos e agilizados na comunidade onde eles vivem então por isso que os projetos são tão variados e ricos além disso enfatizamos sempre as habilidades e não as dificuldades mesmo que durante o processo do projeto em pauta o aluno ele se depare várias vezes com as suas dificuldades ele vai desenvolver por si só ele não vai ser o tempo todo ali enfatizado olha você é muito ruim em matemática você está péssima em geografia você não sabe nada não é assim que funciona então essas múltiplas inteligências são aguçadas e são aguçadas de uma forma em conjunto em trabalhos em equipe nessa busca de soluções por problemas essas dúvidas que surgem elas são desafiadas a serem descobertas as respostas e como a gente já falou o professor não é o detentor do saber absoluto ele não chega ali oferecendo tudo pronto então vai construir junto e muda essa postura do educador o educador vai ser um guia um orientador um facilitador que muitas vezes aprende tanto quanto os alunos dependendo do tema e quando ele se coloca nessa nessa posição né de igualdade de disponibilidade de humildade de ensinar e aprender e ele inquieta a sede da descoberta o professor também aprende muito e é isso que é o legal dos projetos é o que a gente precisa pessoas proativas pessoas que querem resolver problemas pessoas que desenvolvem suas habilidades que buscam soluções que refletem sobre as coisas né é isso aí ô Paty é uma coisa interessante olha o que é a Kátia Leal obrigado Kátia olha Kátia Rodrigues professor Dalto irmão do coração vai estar no Congresso Lua hein vai estar me deixa mandar um beijo grande pra Kátia Leal pra minha xará também Kátia Rodrigues beijo pra vocês muito obrigada por vocês estarem aqui minhas amigas e vocês que chegaram chamam mais cinco pessoas porque no final nós queremos celebrar acima de cinquenta pessoas nessa live tá porque nós temos que ver a Pátia ajudando muitas escolas aí eu tô falando aqui em Minas Gerais ela precisa vir aqui já falei antes dessa live então não é confete né ela precisa vir aqui pra ajudar a gente também com escolas públicas e particulares será um prazer adoro Minas e olha o que a Kátia tá falando nós temos que partir pra aprendizagem com que seja útil e trazido pelo aluno e junto nós vamos aprender porque durante muito tempo né Pátia o professor foi o centro eu chamo isso de professor centrismo é quem fala isso é o Lino de Macedo e eu vi que você fez uma live recentemente com o Júlio Portado sim faz um tempinho é sim é e ele que fala de aprendizagem significativa quer dizer como que um projeto cria aprendizagem significativa quando esse projeto vem da mente do coração da necessidade do aluno não é e eu queria que você falasse com a gente como que pode ser organizado uma formação de professores pra pedagogia de projeto alinhar o segmento porque não dá pra educação infantil fazer um projeto fundamental um outro quando o colégio alinha quando tem até o médio né quando a gente vê aquela culminância alinhada ninguém sabe o quanto de trabalho que deu pra planejar e pensar isso não é Pátia fala pra mim nossa é muito lindo né o final de um projeto bem desenvolvido numa escola onde todos os segmentos trabalham com a pedagogia cada um com as suas especificidades ali das faixas etárias mas que se complementam isso realmente é encantador e a formação de educadores não é uma coisa que acontece num dia ou em seis horas ou em oito horas a gente pode dar um pontapé inicial né mas aí trata-se de uma consultoria um pouco mais longa onde percebe-se qual é como é aquela escola a gente faz um mapa mental primeiro da escola em si né da filosofia da escola da história daquela instituição dos profissionais que ali trabalham e esse trabalho de mapa mental onde você vai tentar buscar a realidade daquele local os interesses as necessidades depois cada professor aprende a fazer o mapa mental da sua turma e isso é fundamental também porque ali você estipula bem quais são as habilidades de cada aluno quem tem que desenvolver mais o que as histórias de vida dessas crianças e como elas se conversam nesse processo todo entra muita parte das competências socioemocionais que eu também trabalho porque é um trabalho muito interligado é um trabalho que gera emoção é um trabalho que precisa ser você precisa vestir a camisa acreditar né se tem um profissional que não acredita ele vai desalinhar o projeto porque os projetos acontecem em parceria então pra essa parceria acontecer também entre os alunos precisa haver uma boa parceria entre a coordenação entre os professores entre os funcionários as famílias também elas começam a ser mais unidas a escola e até a comunidade que estava em torno sabe você vê ali o que que tem em volta da sua escola tem uma padaria tem um mercado o que que acontece aqui é uma praça enfim esse desenho né quando você começa a compreender a sua escola o que ela é e o que ela quer ser o que ela quer mostrar ao mundo o que ela quer desenvolver e como cada profissional ali é parte fundamental e cada um realmente se vê como um fundamento nesse processo isso faz a diferença porque na verdade acho que é o maior empecilho que a gente encontra além do conhecimento sobre a pedagogia de projetos é quando existem pessoas muito resistentes ou pessoas que não aceitam né trabalhar com com essa equipe né dessa maneira integrada isso faz muita muita diferença ô Paty hoje à tarde eu tava discutindo com alguns gestores é uma coisa é temerosa mesmo alguns gestores de escolas particulares até falei o seu nome pedi pra eles entrarem aqui na live alguns pediram Paulo eu tô ocupado manda depois lá no canal do Youtube que eu é o canal que as escolas podem aprender que eu quero ver a fala dela eu te indiquei pra eles o que que o que que eles estão preocupados as escolas agora elas estão vivendo um momento dramático que é o seguinte algumas infantis estão falindo literalmente né não porque elas sejam ruins mas porque existe uma mentalidade que nós vamos ter que quebrar na educação brasileira que lá na educação infantil não tem projeto né o pessoal precisa ler mais a base nacional né comum curricular esse era o ano da base né e eles estão preocupados assim com a sobrevivência da escola porque a gente sabe que o pilar pra sobrevivência da escola é ter uma educação infantil forte depois a gente vai alinhando os outros segmentos lógico tem transição de um pro outro como é que os projetos da educação infantil porque eu amo o lugar que eu amo na escola é ver como que as professoras tá não são as meninas não são as tias são as professoras da educação infantil brilham fazendo com crianças o que muitos pais infelizmente não conseguem né porque em casa correria do dia a dia ninguém é dono da verdade todo mundo tá tentando acertar né mas fala pra mim como que a educação infantil pode ajudar a educação infantil é a base você disse você disse você disse tudo né a educação infantil é a base é como se pensa na estrutura de um prédio tem uma base sólida o prédio vai ruir fatalmente e sabemos agora né aí pelos estudos neurocientíficos que até os sete primeiros anos de vida quando esse cérebro do ser humano ele está sendo formado é que se constituem ali mais fortes valores né e então vê a importância dos profissionais de educação infantil como realmente são fundamentais nesse processo não adianta depois querer fazer milagre se o aluno ali não teve todo esse desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento integral o projeto ele vai proporcionar um desenvolvimento integral do ser humano então não é apressar e querer já colocar a criança pra lei escrever antes do tempo copiar antes do tempo se ela não tem maturidade pra isso então é conhecer muito bem ali a fase do desenvolvimento dessas crianças e trabalhar tudo junto corpo, movimento a parte emocional com a parte cognitiva aprender a lidar com seus coleguinhas a compartilhar ali os seus brinquedos e eles desenvolvem projetos maravilhosos que vão além das nossas expectativas porque exatamente eles partem a explorar o mundo a criança já tem esse olhar esse olhar de curiosidade esse olhar de encantamento esse olhar de cada vez querer saber mais que o professor e os adultos em geral muitas vezes conforme as crianças vão crescendo eles conseguem retirar esse olhar infantil que é tão importante que se mantenha essa curiosidade esse desejo de saber mais tanto que a criança pergunta mas por quê? por quê? temos essa fase do porquê e se sempre crescermos assim querendo saber por quê quanto nós não vamos aprender e é isso que é importante se prestar atenção que a educação infantil for muito bem desenvolvida essa criança também cresce um ser humano autoconfiante mais responsável com autoestima mais elevada cresce com segurança cresce querendo cada vez mais aprender a aprender a querer trabalhar junto e chega no fundamental com uma outra postura não com aquela postura que ele tem de receber tudo pronto de chorar por tudo de achar que as coisas são só dele esse egocentrismo porque todos nós passamos por essa fase mas existe aí um momento da vida que se aprende muito com as relações se aprende muito com os exemplos e a criança aprende tanto com as propostas que nós oferecemos quanto com o que ela observa e explora do mundo e a neurociência nos ajuda até a prestar atenção em uma coisa eu só falo pra você agora Paulo não pensa no carro vermelho o que que vem a sua mente? o que que vem a sua mente? já era, eu tô pensando no Ferrari Ferrari, Ferrari vermelha, né? e o que mais um erro que se comete muito com crianças de educação infantil é não faz isso não faz isso sem a criança compreender porque às vezes esse não ele nem é assimilado pelo cérebro daquela criança então é compreender muito bem a fase de desenvolvimento como ela se encontra como essas brincadeiras esses jogos essas propostas o brincar livre o brincar heurístico o brincar dirigido os jogos com regras os jogos de faz de conta cada um deles tem um propósito tem um objetivo tem um motivo e os projetos eles proporcionam tudo isso, né? então é um trabalho muito rico é um trabalho muito bonito que só quem trabalha sabe que até hoje aqui já tenho quase 30 anos de magistério e 20 anos só com projetos e até hoje eu me emociono vendo um projeto bem desenvolvido de educação infantil dizer que educação infantil não é importante gente é triste é claro que a gente compreende a fase que estamos vivendo também fase econômica financeira das pessoas e isso tudo tá atrapalhando porque online é muito diferente né? eu vou desenvolver um projeto online que vai ser de um outro formato então isso aí veio sacudir todo mundo veio fazer e agora? como é que a gente vai fazer sem esse toque sem esse olhar próximo sem essas relações essa exploração com os sentidos que a criança pequena precisa né? então aí é uma inquietação que veio pra mim também que veio pra você que veio pra todo mundo e a gente tem buscando aí os caminhos ô Pathy você sabe que o nosso movimento educação alvo tem um coletivo que chama coletivo Borboletas só só pra educadoras da educação infantil nós estamos querendo fazer um mini curso em que você possa falar isso pras professoras de educação infantil vou combinar isso com você depois isso é um prazer vocês que estão ouvindo agora que vão escutar no youtube leva a Pathy pra dar um curso pra sua professora porque é que a escola é o que eu falei com os gestores lá você quer que a sua escola bomba mas agora de entenda não sei se você concorda comigo mas agora de agosto até dezembro nós vamos ter que formar o professor fazer uma jornada de formação continuada mesmo que as escolas voltem agora mas por que essa jornada vai ajudar esse professor a ser resiliente em 2021 porque ninguém pensa naquele efeito cascata que parece ressaca quando alguém bebe eu não bebo mas as pessoas que bebem no outro dia elas sentem a dor de cabeça depois da pandemia os alunos vão vir com algumas demandas que você trabalha com muita eficácia que são competências socioemocionais e projetos pra ajudar essa competência socioemocional a ser trabalhada é esse livro que eu amo de paixão obrigada como fazer não eu amo porque é competente né você sabe disso eu já te falei isso bem antes há dois anos então é importante que o gestor agora pense numa jornada de formação continuada e que essa jornada seja on enquanto der mas que ela seja presencial pra gente provar que a gente faz isso com uma oficina de quatro horas e as pessoas ficam querendo economizar com muitas coisas mas agora é o momento de não economizar com a formação de professor economize com outra coisa porque o professor tem que chegar lá o que? focado entendendo o que ele vai fazer entendendo que a escola vai viver um momento novo e pedagogia de projeto nisso é tudo aí eu queria que você falasse quais são as vantagens pra uma pedagogia de projeto assim porque tem escola muito engessada né tem medo do projeto porque o projeto é avaliação outro dia eu fui falar de metodologia ativa numa escola e eles falaram comigo assim eu perguntei como que é o sistema de avaliação cinco provas mas quantos pontos tem pra dois bom então vocês tem que mudar o sistema de avaliação né então nós estamos vivendo esse momento que pode ter mudança e eu gosto dessa palavra como que a gente qual a vantagem de colocar uma pedagogia de projeto então as vantagens são inúmeras né aquilo que a gente estava conversando antes principalmente os alunos se colocam numa postura mais responsáveis então eles passam a ser mais responsáveis a partir desse momento eleva a autoestima eleva ele se sente mais capaz de realizar né as atividades propostas na escola e fora dela depois em sua vida então trabalha muito com essa questão do próprio aluno protagonista o centro do processo então isso é um grande ganho o segundo ganho é que eles aprendem a trabalhar em conjunto trabalham melhor respeitam melhor as diferenças então eles passam a ter vez e voz então eu sei que eu tenho a minha vez de falar e eu tenho o meu momento mas eu tenho que aprender a ouvir o outro e na hora do outro eu tenho que aprender a ouvir e respeitar a fala dele então com isso diminui muito o índice de bullying de cyberbullying até o índice mesmo de indisciplina nas escolas porque os alunos estão em ação eles são ativos eles estão construindo eles estão pesquisando buscando soluções para problemas trazendo as suas histórias de vida então parte para a ação e também passa a ser significativo já que eu estou construindo eu sei o significado disso eu sei a importância disso já que eu trabalho com meu colega eu respeito a fala dele a cultura dele a história de vida dele eu diminuo todos esses transtornos psíquicos emocionais que também atrapalham muito nas escolas eu trago a escola para um patamar de escola que pesquisa um instituto de pesquisa um instituto ali que busca desenvolver pesquisas diversas e eu trabalho a sensibilidade eu trabalho com dança com música com arte com teatro com isso eu percebo poxa eu posso não ser tão bom em língua portuguesa eu posso não ser muito bom em matemática mas olha como eu sou bom nessa outra área como eu sei um instrumento musical como eu sei cantar muito bem dançar muito bem então isso eleva a autoestima porque eu desenvolvo as minhas habilidades elas são valorizadas as escolas engessadas geralmente valorizam muito essas dificuldades igual a mãe e o pai também que as vezes pega o boletim da filha 9 e 10 em tudo aí tem uma nota baixa lá digamos em geografia tá com nota baixa de geografia a mãe já chega ou o pai mas você tirou isso em geografia? mas tem que estudar mais geografia? antes de chegar e cumprimentar e valorizar as notas altas vai focar onde? naquela nota vermelha então a avaliação realmente ela muda totalmente essa postura de todo mundo faz a mesma prova todo mundo tem que acertar da mesma maneira até porque existem aí muitos alunos com deficiência isso é isso é fato e com dificuldade de aprendizagem isso é fato as pessoas aprendem de maneira diferente os projetos propiciam que eu possa aprender de outras formas se eu tenho dificuldade de aprender só lendo copiando ouvindo eu vou aprender ali tocando construindo mexendo cheirando provando então é isso que sim torna um pouco mais trabalhoso para aquelas instituições que ainda estão naquele ritmo os alunos enfileirados todo dia copia do quadro todo dia e só completa livro didático nesse sentido eu não estou valorizando as diferenças e desenvolvendo todas as habilidades não estou explorando as minhas múltiplas inteligências não estou trabalhando as competências socioemocionais nem o meu autoconhecimento nem o respeito aos meus amigos aprender a ouvir tudo isso que eu já citei aqui valorizar essas histórias então essa aprendizagem antiga que Paulo Freire chamava de bancária né esse ensino muito tradicional ele não condiz mais com a nossa sociedade de hoje a sociedade de hoje ela exige seres proativos ela exige seres que busquem se desenvolverem independente das suas limitações independente das suas dificuldades que saibam encarar esses obstáculos e desenvolver as suas habilidades porque somos diferentes e valorizar essa beleza riqueza que são as diferenças né e respeitar toda essa cultura isso faz crescer muito isso desenvolve muito o ser humano então hoje vivemos um momento de sacudida geral até porque é um momento de muita rivalidade entre os seres né muita polarização e de repente veio a pandemia e fez todo mundo parar pra refletir e colocou todo mundo no momento de incerteza de dúvidas e os projetos fazem isso no momento eles bagunçam de início eles bagunçam porque de início são várias dúvidas que eu tenho que responder e o professor muitas vezes tem aquela vontade de sair dando as respostas todas né não deixar a criança descobrir por si só porque fomos educados assim e muitas vezes é até difícil pro professor não chegar respondendo tudo então esse início ele dá uma sacudida e essa sacudida assusta as escolas a formação continuada vem pra mostrar até na prática mesmo os professores trabalhando no papel de alunos como isso de início movimenta mas depois ele enriquece ele flui e até na hora de sistematizar e voltar lá pro meu velho livro voltar lá pro meu velho caderno eu vou fazer isso com mais prazer eu vou fazer isso com mais compreensão da importância e com mais segurança que é o que a gente quer né ô Pat hoje tá pensando nessa nossa live eu pensei numa coisa assim um pouco revolucionária não sei se você vai concordar com isso não tem olha só eu tô com três livros agora eu vi que a minha editora entrou aí é esses três livros até um é metodologias ativas o que as escolas podem aprender o outro é DNCC no chão da sala de aula e o outro é esse aqui que já tá vai agora pra terceira tirada o que as escolas podem aprender com ele começou tudo bom você tem os seus concorda? os seus são dois o terceiro competências socioemocionais na escola e dois de projetos são três o que eu queria propôs sabe o que eu quero propor pro pessoal das redes de educação? tá? porque não tá fácil pra ninguém que eles comprem aí essas redes tá? tô propondo e vou mandar pra um diretor que eu conheço aí pra mais algum por que que eles não dão de presente de natal junto com aqueles brindes que acabam né um negocinho assim acaba não dão seis livros ok ou os segmentos eles entregam os livros nossos que estão produzindo que estão trabalhando e que agora a palestra parou e quando voltarem as aulas a gente entrega a formação continuada compra da gente aí duzentos livros entrega pras escolas que são parceiras então eu tô desafiando eu pensei nisso pra falar pra eles o que que você acha? eu tô à disposição tô super à disposição eu quero trabalhar como você sabe nós da educação estamos aqui nessa luta né não só quem tá em instituição nas escolas não nós não temos mais como fazer nossas palestras presenciais e estamos fazendo assim online oferecendo nosso tempo né oferecendo nosso trabalho gratuitamente tanto eu quanto você fazendo aí diversas lives aqui no intuito de ajudar né a gente tá aqui no intuito de ajudar e é claro eu tô super à disposição eu quero trabalhar eu quero somar eu quero sim poder estar aí com vocês né com todas todas as escolas que tem o interesse em desenvolver um trabalho assertivo efetivo baseado na pedagogia de projetos sério né sabe que isso não é de dia pra noite também né Paulo porque tem isso assim começa a fazer o trabalho aí no mês seguinte mas eu tô vendo não tô vendo o resultado às vezes vem assim no mês seguinte gente é todo um processo de trabalho que não é assim não é uma mágica né não é uma varinha de condão alinhamento pedagógico é no mínimo cinco anos é bom falar isso pra pessoa entender que a criança não começa a falar depois de um tempo não começa a andar depois de um tempo como que cinco ou seis formações continuadas vão fazer mudança não e é um trabalho né Paulo é um trabalho que a gente faz de reflexão contínua porque podem acontecer erros e acertos nós temos que ser humildes todos nós né em perceber em aprender quando acontece um erro e mudar o trajeto porque não existe também nenhum planejamento rígido né é um planejamento muito flexível de acordo com o que vem e pra isso exige sim um estudo diário assim como você estuda diariamente que eu sei eu leio e estudo diariamente a cada live dessa que a gente vai fazer seja quando eu sou convidada ou seja quando eu convido alguém é um estudo que a gente faz né a gente vai ler sobre o assunto vai pesquisar é uma responsabilidade não tem ninguém então imagina se uma rede dessa né eu tô mandando alguns e-mails aí e agora eu vou tomar a liberdade de me mandar os seus livros por quê nós vamos propor o quê olha vamos trabalhar vamos entregar livros que não nascem só de uma experiência também iluminada não é chão de sala de aula é vivência é trabalho jornada de professores oficina tá não nasce do nada então assim quais são os obstáculos que a gente falou das vantagens né da pedagogia de projeto eu encaro um quero ver se você concorda e me fale outros eu acho que quando o professor não é treinado a pedagogia de projeto pode não dar certo né mas quais são os obstáculos pra pedagogia de projeto não vingar numa escola numa rede eu concordo com você quando o professor ele não tem segurança do trabalho que ele tá realizando e não e não aceita também resiste às vezes ele até compreende sabe a informação mas ele resiste né a realizar e aí fatalmente dá errado o segundo obstáculo que é comum que eu percebo é exatamente isso que eu falei pra você aqui antes é como não é um planejamento rígido ele é flexível ele depende muito do que os alunos trarão de sugestões de objetos de materiais e isso precisa ser muito valorizado mas você tem que saber lidar com todas essas informações encaixando nos momentos certos né e não deixando ninguém ali pensar poxa não tá valorizando o que eu levei não tá valorizando a minha história não mostrou o meu objeto eu tô pra trás entendeu não todos precisam sentir ali que são importantes então quando alguém começa a sentir que não não tá não tá importando naquele processo começa a desandar então tanto professores quanto funcionários quanto alunos precisam sentir isso então desalinha na escola quando vem muita informação o professor se perde no planejamento não sabe mais qual é o meu objetivo com isso aqui né que horas eu vou usar cada coisa que me chegou como eu vou unir tudo isso pras áreas de estudos fazerem sentido e desalinha também quando começa um professor querer chamar mais atenção que o outro ah o meu projeto tem que ser o melhor o meu projeto tem que chamar atenção por exemplo já me chamaram e falaram assim Pathy eu quero comprar um material seu eu tenho alguns projetos em book também que não são da editora WK que são do meu próprio site né e outros que são ainda apostilados e outros que eu transformo em livro então a pessoa queria comprar mas fala assim não conta pra ninguém da minha escola que eu comprei o seu material porque o meu projeto tem que ser o melhor ali você já percebe que a pessoa não está vinculada à filosofia de projetos porque a filosofia de projetos fala em união fala em parceria fala em construir junto se eu quero me sobressair mais do que o outro eu tô indo pra um caminho completamente diferente e aí vai dar errado ah mais um mais um obstáculo mais um quando eu quero mostrar isso acontece geralmente escolas particulares tá eu quero mostrar pros pais que foi um trabalho muito bem desenvolvido mas na verdade eu não desenvolvi aquele projeto direito eu continuei ali no meu cuspe gis no meu livro no meu caderno aí faltam 15 minutos pra feira cultural 15 dias né digamos 15 minutos 15 dias 15 dias pra feira cultural e eu começo a correr e preparar um monte de coisa junto com os meus alunos ou sozinho pra mostrar pros pais uma culminância de algo que na verdade na prática não existiu foi feito em 15 dias corrido e durante o resto do tempo todo os alunos tiveram aquelas mesmas aulas tradicionais e aí dá errado não é um projeto não tem jeito isso você tá falando é um negócio tão legal que eu costumo dizer que tem professor que é estrela só que ele não é constelação não tem problema você ser estrela porque a constelação é cheia de estrelas quando a gente começa a fazer uma jornada de equilíbrio de formação na escola o pessoal começa a perceber que não é estrela dele sozinho que o projeto dá certo vai ter que ser interdisciplinar vai ter que ser transdisciplinar vai alinhar o segmento e não ficar fazendo aquelas salinhas pro pai entrar e ver que o trabalho não é do filho dele é da professora exatamente e deixar pra culminar em novembro com medo de ser demitido para com isso gente quem é bom quem é bom ele garante a sua credibilidade é no dia a dia quando a quando a própria criança chega e está comendo com os pais e fala assim hoje a aula foi fantástica o projeto que a gente está fazendo está maravilhoso é ali que é o marketing institucional eu estava falando hoje sobre você e os seus livros com esses gestores eu falei com eles olha preparar para projeto é uma coisa brilhante porque o aluno o estudante o educando ele fala do projeto diariamente em casa então às vezes a gente coloca busdor busdor não adianta nada porque o que o que faz a tia que ouviu matricular o primo é a propaganda que o próprio garoto ou que a menina que a estudante que a garota faz na hora do lanche mostrando o caderno para alguém e aí a gente tem que parar com essa ideia de que marketing é agora no segundo semestre marketing é todo dia eu tenho uma história ótima de um menininho de três anos essa história da professora Cintia Borre que é uma professora que trabalha comigo nos projetos desde o início e agora ela está numa rede fixa numa rede institucional aqui do Rio de Janeiro mas ela contando que o menininho de três anos sempre que passava numa ponte ou num viaduto virava para os pais e falava assim olha a ponte do Monnet é a ponte do Monnet e aí a mãe e o pai ficavam assim abismado como é que a criança de três anos estava falando de Monnet e aí que se interessou em procurar saber o que estava estudando na escola o menino ficava no maternal ali no integral na escola de oito da manhã às seis da tarde e os pais começaram a prestar muita atenção e realmente foi desenvolvido um trabalho lindo um projeto lindíssimo dessa professora Cintia Borre que até está lá no nosso site para quem se interessar em ver e é lindo isso saber que a criança chega entusiasmada e ela gravou ela memorizou por quê? porque fez sentido para ela porque tocou emoção senão não memoriza não é o afetivo e efetivo na pedagogia de projeto o que eu acho lindo é isso aqui Pathy é esse capítulo professores estrelas ou educadores da constelação eu quero seus livros eu quero isso é tão legal por quê? a gente tem que começar a criar um espírito de equipe no projeto Vingar e aí você falou aí de um projeto vitorioso que é o projeto da Cintia e eu queria te perguntar como que a pedagogia de projeto ajuda na construção de algo que nós vamos precisar agora que é a empatia está todo mundo falando ajuda demais empatia ajuda demais exatamente para aquilo que a gente estava falando a história de vida do aluno é valorizada o que ele traz de sugestão o que ele traz de objeto o que de repente é um pai é uma mãe que vai até a escola também contribuir com alguma coisa então por exemplo eu trabalho um projeto fundo do mar então cada criança vai trazer alguma coisa que tem em casa e aí isso surgem coisas assim absurdamente incríveis e diferentes não é você entrar no Google pesquisar fundo do mar imprimir e levar não é isso que eu estou falando é de você levar é de você levar um bonequinho que é um boto rosa que você comprou é de você levar um outro que é um peixe boi que de repente você viajou lá para Recife e aí você esteve lá no projeto peixe boi conheceu e vai contar a sua viagem vai trazer a fotografia é o outro que vai falar que tem medo de repente das ondas que foi criado longe numa cidade longe então onde você foi criado é o outro que vai contar numa viagem que fez navio sei lá é o outro que tem um pai que é pescador e por aí vai é você valorizar essas pessoas e a partir do momento que você valoriza as histórias as sugestões e o que o aluno já traz de material para você e dali parte buscar mais conhecimento você fatalmente trabalha a empatia porque aquilo que a gente estava falando eu tenho o meu momento de falar eu tenho a minha voz eu tenho o meu momento de ouvir e a partir do momento que eu tenho a minha voz minha vez meu colega também tem nossa o que ele está falando é muito interessante é muito legal eu quero saber mais sobre isso o que ele tem para me mostrar mas eu fico ansioso para mostrar o meu também eu sei que eu tenho que esperar isso vai gerando ali todo um movimento de empatia de solidariedade porque no final todos juntos com as suas histórias diferentes vão buscar novas respostas vão tentar descobrir ali quais são as suas dúvidas e quais são as dúvidas da classe é muito feito em projeto também aquelas escalas que você vai de preferências por exemplo eu gosto mais sei lá de qualquer coisa eu gosto mais do azul você gosta mais do vermelho quem gosta mais do amarelo o que seja mas valorizando ali todos têm o seu sua preferência o seu gosto eu não preciso gostar do azul só porque o colega gosta de azul entende os projetos eles trabalham muito com isso então é a visão a minha visão unida a sua que vai me fazer chegar a novas visões isso desde os pequenininhos por isso que eu estou dando exemplos aqui bem simples tem o exemplo do fundo do mar e das cores porque esse é um trabalho que começa na educação infantil e claro vai se adequando a faixa etária até chegar lá no ensino médio onde eu vou buscar criar umas reproduções mais específicas e pesquisas amplas para assuntos diversos né e muda um pouco as estratégias mudam porém a essência é a mesma não, Cátia o Pátio muito legal quero te mostrar isso aqui esse é um troféu que a gente entrega para educadores e semeadores que lindo então você é uma semeadora aqui, olha é feito de papel né por quê? não é a árvore que gera o papel? essas mulheres fazem esses troféus uma ONG aqui de Belo Horizonte esse é o troféu uma Lala e esse é o troféu educador-semeador aí eu te entregaria os dois né quando voltar as aulas eu quero eu quero vai com certificado e tal por quê, Pátia? nós temos que começar a dar reconhecimento a quem faz bons projetos e não precisa ser o educador nota 10 não eu acho que uma coisa que faz as escolas crescerem é quando eles reconhecem por exemplo que a educadora lá é uma mulher educadora que pode usar um turbante como a Malala ou não mas marcou a história de algum aluno de alguma aluna e você nos marca com seus livros com a sua historicidade com você nos congressos com a sua energia eu tenho que estar imaginando como está difícil para você ficar aí dentro do apartamento é meio angustiante meio angustiante porque eu gosto muito desse trabalho de viajar e de conhecer as escolas em lugares diferentes do Brasil porque eu aprendo muito com cada realidade e eu sinto muito a falta do abraço né do brilho no olhar como você muda quando você está numa fala durante uma palestra que minhas palestras são interativas eu não falo sozinha eu fico o tempo todo lançando perguntas e ouvindo as respostas então eu sinto muita falta disso de ver as fisionomias mudando as pessoas sorrindo os olhos brilhando e depois todo mundo vem querendo abraçar tirar foto eu sinto muita falta mas é o que você estava falando nós estamos ressignificando através das lives e todas as pessoas estão me convidando eu estou participando aí eu demorei um pouco para começar a lançar as minhas depois eu falei não, não dá a gente tem que contribuir tem que colaborar também eu comecei a lançar aí trocando experiências comecei a fazer esse outro papel né que você está fazendo aqui hoje comigo e comecei a lançar essas lives também chamando outros professores porque acredito nas parcerias acredito na união não acredito como você disse ninguém brilha sozinho não a gente precisa dos outros para brilhar sim para se fortalecer né o Rubem Alves falou da escutatória tem muito curso de oratória mas a gente precisa escutar também as experiências bacanas que eles né que cada educador faz como tudo que é bom dura pouco está acabando queria que você se discutisse eu sou apaixonada pelo Rubem Alves a gente vai acabar muito bem a gente vai acabar muito bem porque o Rubem Alves é um grande inspirador beijo para a Karine para a Rissele para a Kátia que estão aqui que entraram a Kátia Leal falou das minhas dinâmicas muito obrigada a vocês todos Andréia da VAC também Andréia beijo para todos vocês quem não assistiu vai estar lá no YouTube depois né tanto no seu quanto no meu a gente compartilha gente e olha unindo forças para a transformação muito obrigada Paulo por essa oportunidade depois eu quero depois eu quero você no meu também no nosso e-mail comum para as redes vamos propor isso pode contar comigo os livros mais livros para os professores pode contar comigo eu estou super à disposição estamos juntos muito obrigada gratidão e alegria gratidão a todos vocês tchau tchau gente tchau 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 tchau